Desde 2004, a Fiocruz participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos conferir conosco alguns dos temas dos últimos anos? O primeiro ano falou sobre o céu, depois sobre a água, a evolução dos seres vivos, até que chegou o momento de falar sobre ciência brasileira e sustentabilidade, e até mesmo sobre a relação da luz com a ciência e a vida. Mais adiante, em 2019, a bioeconomia ficou em evidência. Em 2020, mesmo na pandemia, mantivemos a conexão falando sobre inteligência artificial. Em 2022, a trajetória científica dos últimos 200 anos no Brasil foi o assunto principal. Agora, chegou a vez de discutir a importância das bases científicas e tecnológicas para o nosso futuro. Esperamos vocês em 2023!